Gente, a Fernanda e a Pitel reclamaram da quantidade de banho que Davi toma por dia. Olha só o que a Fernanda falou assim. Gente, esse garoto tá tomando banho de novo. Por que se ele tava tomado agora há pouco? Pitel disse. Ah, ele gosta de tomar banho. Fernanda disse. Caraca, cara, que mania de se sentir sujo. Pitel disse. É amigo do banho. Fernanda falou. Não é amigo do banho. É complexo de sujo. Nem faz bem pra pele tomar banho toda hora, sabia? Tem vários estudos que dizem isso. Pitel diz. Ah, ele só quer tomar banho. Ainda bem que a gente nunca bateu a água. Se a gente tivesse batido, todo mundo ia cair em cima dele. Ele toma 50 banhos num dia. E aí, gente, o que vocês acham disso? De Fernanda e Pitel ficam reclamando da quantidade de banho que Davi toma por dia. Comentem a opinião de vocês sobre isso. Se vocês concordam com elas ou não. E até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.